No primeiro e no segundo ano eu estava para a prova, mas estudava de verdade, não para tirar 5, para tirar 10. Daí, mais ou menos em outubro do segundo colegial, eu comecei a fazer revisão de história com a professora Esther e fui revendo só a história, paralelo ao que eu estava vendo na escola. Daí, no terceiro colegial, em janeiro, eu comecei a estudar com a Esther também e fui fazendo a revisão de história do primeiro ano, do comecinho do segundo, coisa que já não estava fresca na cabeça. No comecinho do ano, é difícil você conciliar o estudo do vestibular com o da escola, você fica meio perdido, fica desesperado, acha que está perdendo tempo. Daí, mas eu fui estudando bem para as provas e sempre que todo o tempo livre que eu tinha, eu usava para rever alguma coisa. No começo do ano, principalmente história, para fechar o que eu já tinha visto, mais ou menos até abril. Chegou indo nas férias de julho, eu não fui viajar, não fui na viagem de formatura e revi matemática. Peguei o livro na biblioteca, eu vim aqui nas férias de julho, não sei se você lembra, de volume único e fui revendo, vi todo o básico da matéria, o básico de log, da exponencial, de tudo. Eu vi nas férias, né, porque eu não lembrava direito, não sabia fazer nenhum exercício mais bobinho. Revi também geografia nas férias com o livro. Fui lendo, assim, né, não fiz resumo na mão, mas fui lendo, fui grifando, fui fazendo uma pasta de tudo que eu via em revista, que eu achava que podia ter algum valor, ou por atualidades, ou uma questão mais filosófica, que poderia cair em uma redação, né, e fui fazendo uma pasta, comecei em julho. Daí, quando a gente voltou pra escola no segundo semestre, eu continuei, daí eu peguei muito pesado, estudava até dormir, né, só estudava, não fazia mais nada. Quero agradecer a todos os professores, que às vezes eles pegam no pé, mas agora que acabou, a gente, graças a Deus, eles terem enchido o saco às vezes. Queria agradecer ao Paulo Estevam, porque ele foi muito atençoso comigo. Quando eu ia perguntar o avançado da matéria, assim, com o Fernando, que sempre deu maior força, não só pra mim, não só pro pessoal que passou, mas pra todo mundo, sempre fez todo mundo se sentir especial, e eu acho que é importante nessa época que a gente se sente tão inseguro. É, o Maurício também, sempre vinha conversar quando ele achava que a gente não tava legal, que eu acho importante o cuidado com o emocional da gente, não só com a matéria, né. A Esther, que eu já falei, me ajudou a fazer a revisão desde o segundo ano. É, o Robson também, mandou bem demais esse ano, né, não tivemos aula com ele nos outros. Eu acho que todo mundo teve sua parcela de culpa na minha aprovação. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo.